O homem que trabalhava como segurança lá no bairro de Mandacaru, muito conhecido, viu? Ele trabalhava numa casa de show lá, né? Que não tem nada a ver com esse fato. Por isso que eu não vou citar o nome da casa de show. Não tem nada a ver. Mas quem trabalhava lá, trabalhava. Não tem nada a ver, né? A casa de show com esse fato. Mas ele era funcionário e dos bons lá, né? Era dito lá que era um bom segurança. Olha o que aconteceu. Por que mataram... Olha só. Tem uma motivação aí, né? Com tiros na cabeça. Um homem desse preparado para levar uma faraivada de bala, tem que ter um planejamento para derrubar ele. Não é assim, não. Vamos ver a matéria. Crime de homicídio aconteceu na noite dessa segunda-feira aqui no Jardim Estéque, fica no bairro de Mandacaru. Um homem muito conhecido como Zomil, ele foi executado com vários tiros de pistola 9mm na cabeça. A divulgação falou que ele tinha parado para atender um celular. Quando chegou dois camaradas em uma moto, afetando o disparo, encontrou o mesmo. Por trás, que para ver ali, eu vi três disparos na cabeça do mesmo. E encontrei ali sete cápsulas de 9mm. Uma execução, né? É, praticamente a execução. É um homem conhecido como Zomim? É, conhecido como Zomim, trabalhador. O pessoal que gostava muito dele aqui, nessa cidade aqui. Teve vários disparos de arma de fogo, principalmente na região posterior da cabeça, na região da face e do membro superior esquerdo. Doutor, o calibre da... Olha, foi observado no local, é estojos, né? É, calibre .40. Lá próximo tinha câmeras de segurança também que possam ajudar na investigação? Não, não foi observado isso aí. Não tem sistema de câmeras, não. Apesar de ser um local de uma via, né? Bastante movimentada, uma via na área com iluminação. É, porque ele foi próximo a um posto de iluminação. Foi encontrado a vítima parcialmente sob uma moto, né? Em Monte Yamaha, né? Então, segundo a função milhares, a moto é pertencente ao mesmo. Esse homem que foi morto a tiros, ele foi acusado na época de matar uma travesti no centro de João Pessoa. Ele foi levado para o tribunal, mas foi absolvido do caso. A polícia militar ainda não tem pistas dos acusados que praticaram esse crime de homicídio na noite dessa segunda-feira contra Zominho. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia para sua TV, Arapuã. Bom, um vagabundo para atirar num segurança experiente como o Zominho fez um planejamento. Essa ligação aí está muito complicada, não está? Porque tirou toda a atenção dele e ele parou para atender. Em um local... Tem que... Não estou dizendo que quem ligou foi, mas... É muito assim, tríscolo, tá? O Zominho era muito ligado, ele era igual a raio de pilha, assim, ligado, né? A ferro elétrico. Não dava vacilo, não. Quem fez, estava na cola dele, né? Estava ponteando. Ele foi ponteado. Até o melhor momento em que é essa ligação assim. Que ligação danada é essa, né? E se ele atendeu, porque ele conhecia, né? Ninguém atende telefone de estranho. A não ser pessoas como Vinícius Henriquez, Samuca Duarte, Bruno Pereira, não é? Daiana, que são profissionais de imprensa que precisam de informações. Mas as pessoas, assim, que têm outra atividade, não atendem. Geralmente, você não atende um telefone de um estranho, né? Eu atendo porque é do meu mistério receber informações, dicas, muitos apelos, não é? Ô, Daiana, deu certo lá a cadeira de roda, né? Porque eu viajei depois, não é? Ô, Rafa, queria, rapaz. Eu queria, rapaz. Eu queria ver porque... Pega aí, sexta-feira, porque eu fui olhar um... Isso pra mim é muito gratificante, não é? Não porque conseguiu no nosso programa. É a felicidade dele que é a minha felicidade. Entendeu? Porque, graças a Deus, a gente tem um pouquinho que pode, né? E quem não tem, né? Você vê que alegria... Hoje ele vai... Ele comprou uma cadeira de banho, não foi? Uma cadeira normal. Olha só, saiu de uma cadeira toda chapuletada pra... Eu vou chamar agora a Maratá e no retorno a gente coloca, tá bom, Daiana?